A partir de 3 de agosto, toda a gasolina produzida ou importada pelo Brasil vai estar dentro de parâmetros de melhor qualidade. O combustível que já vem sendo destilado, de acordo com essas novas regras, aumenta o desempenho e reduz o consumo da maioria dos veículos, além de reduzir a quebra do motor. Na hora de abastecer, nada muda, mas seu carro sente a diferença. A gasolina produzida no país ganhou novas especificações técnicas que prometem melhorar o funcionamento do motor. São valores mínimos de massa, temperatura de destilação e octanagem, seguindo padrões existentes nos Estados Unidos e Europa. No instante em que o combustível é comprimido pelo pistão dentro do cilindro, há um ponto ideal para combustão. Se a octanagem é mais alta, a explosão acontece num ponto onde o pistão é impulsionado com mais força para baixo. Agora, se a gasolina tem pouca octanagem, como acontecia no Brasil, a explosão ocorre antes do momento ideal, prejudicando o desempenho. Vai dar uma garantia para o usuário que ele vai ter um funcionamento sem problema de falha, sem problema de ocorrência de detonação, que é um fator que pode até danificar o motor. Hoje em dia, os motores mais modernos são muito sensíveis à octanagem, então poderia ocasionar problemas tendo uma octanagem baixa. Segundo a Petrobras, a nova gasolina já é produzida nas refinarias. As mudanças constam de uma resolução da Agência Nacional do Petróleo de janeiro e passam a ser obrigatórias a partir do próximo dia 3. Distribuidoras terão 60 dias para acabar com os estoques do produto antigo. Para os postos, o prazo é de 90 dias. A ANP explicou que a resolução também deve facilitar a identificação de combustível adulterado. A adulteração por solvente, por exemplo, pode ser feita com produtos com baixa massa específica. E isso, quando você limita a massa específica da gasolina, como a gente está limitando, a gente retira ainda mais a possibilidade de uma adulteração de produto comercialmente disponível, algum solvente que esteja disponível para ser adicionado à gasolina. Além disso, a norma atende as novas tecnologias dos motores, preparados para emitir menos poluição. À medida que os programas ambientais do Brasil vão exigindo limites mais restritivos para os motores, esses motores também vão evoluindo, novas tecnologias vão sendo implantadas exigindo combustíveis mais adequados. E isso tem sido feito ao longo do tempo. Isso desde a retirada do chumbo da gasolina brasileira, depois a redução do teor de enxofre, e agora essas modificações na octanagem e na curva de destilação e na massa específica. Massa específica essa, que era um parâmetro que, então, nem era constável da especificação brasileira.